E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! Mas eu não tô criticando, amaneceu o frio Antes de 2017 quantas minas tinha aqui, quanta gente tinha aqui Pra poder na disciplina, então você fala depois que faz eu corre pelas minas Eu faço pelos mano, faço pelos negão Eu sei qual é o meu corre, a minha situação Esquivo nas rimas e nas balas Deixa esse corre pra você porque eu respeito o seu espaço de fala Então respeita mesmo, cê sabe que esse é o timing Cê sabe que você não aguenta dessa line Desvia de palentão, tudo bem, eu sou cuzão Só que a MC poderada não desvia e punchline Eu não desvia e punchline Mas você tá se desequilibrando nesse slackline Se garantiu com as menina, não aprendeu nada por aí Aí não é mulher e homem, é MC contra MC É MC contra MC, tudo bem, tem namoral Por isso que eu tô aqui, aldeia tradicional Passei pela vida em moda aqui, mano, namoral E me subestimarem e mesmo assim cheguem na final Legal, você escrevou porque esse rima bem Mas esse ataque aí você direcionou pra quem Nunca desmereci, eu nunca desmereci Mas sem atapar a plateia, não atacou quem tá aqui Eu ataquei, não ataquei a plateia nas ideias Quem entendeu o que eu falei, viu que é uma assembleia Eu não desmereci, meu mano, aqui na improvisada Só dei rimar em dobro pra quem foi subestimada Eu tô tão tranquilo quando eu faço isso Encaixa aqui nessa batida Mas é que você é um razão, é um compromisso E a sua camisa é do helicida É o triunfo de amor de um cachorro Pro prato de comida no free Mas hoje é o glorioso retorno De quem pega um ar que te assassina aqui Quem estava aqui Vai virar e vai ser irrelevante Porque é o triunfo, hoje é o retorno do hiper achante Só que você não vai achar Me espere agora, não vai socorrer Dá um tempo de correr Cê não tá se esquecendo No beco não tem duplê No beco não tem duplê Cada hora porque eu ando no beco Que é escuro Porque eu uso, moleque, é grafiteiro Tá coala, tá na mão Se tem um beco, tem um bicho E o pulo do muro Olha meu parceiro, tá ligado Que eu trago na estrada Você inteligente, você tem referência Porque você não tem vivência de quebrada Ele quer ser uma barreira E no freestyle eu causo um fim Então hoje se repete a história Cai mais um muro de Berlim Entendam qual que é a vida Freestyle é extremosão Logo você quer ser um muro quebrada Dando voz pra alemão Eu não dou voz pra alemão Eu tô no muro, mano Eu sou salvo Só que você tá em cima do muro Você é o dinheiro Você é o alvo Oh, o que eu já fico fazendo O meu freestyle agora é o fim Na real Você é o alvo Eu sou um alvo É menor, passa um dólar pra mim Só que você é o gol Oh, 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 oh Bala, 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 bala Ele quer ser o My Cloud Quer ser o Vila O freestyle não se aprofunda Então hoje se trocou com a Rochelle E o sapato vai pra ela, sua atunda Você é o alvo Oh, 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 oh Ele quer ser o My Cloud Vista ali que eu faço, você não é atleta Então pode ir para que você não corre com as suas pernas Só com a minha bicicleta Oh, quem no vagão faz a improvisação Por isso que eu já faço descarrego Só que agora eu tô na batalha Sou igual Július, tenho dois empregos Então, parceiro, você fica quieto Até porque minha ideia é louca Se eu show Július, eu louco meu pé E a gota do dedo parou na sua boca Oh, 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 oh Só que eu sou Major RD E nem fiz que estar em faça o compasso Você não tá entendendo que eu já a liderança Como o seu mercado Você não entendeu Vista ali agora eu sou o menino bruxo É que eu sou o carro bicho O brinquedo que fura seu bolso A sala de parma Tudo bem, eu vou começar Porque eu perdi o empopar Vou fazer acontecer Já perdi o empopar Eu já perdi vantada Eu já perdi tempo Mas não perco pra você Sabe como é que eu vou fazer acontecer? Na rima, parceiro, eu vou além Ai, meu Deus Pede pra ele tirar o faro limpa Pede pra ele vir rima também Pede pra ele, parma E parceiro Que agora tudo afagando é de doente Vem algum cara atacando minha Tu vai esquecendo o oponente Que tá aqui na tua frente Contra mim Você quer falar De perder, mas tu é honrado Quando você chega aí E fala de perder A batalha eu não aperto Porque ganho aprendizado Pede pra ele, parma Meu parceiro aqui Eu faço a rima que é sem caô A batalha você não perde Porque tem aprendizado Você vê o seu mau aluno Eu vi pra seu bom professor Eu vou contar pra você Que agora você vai aprendendo No momento que eu tô fazendo minha rima Não tô vendo o oponente Que tá na minha frente Eu tô vendo ele bem Só que eu enxergo ele por cima Você tá com a rima Todo mundo Eu já chego aqui fazendo o verso Sempre na improvisada Mure Só que agora eu vou precisando E tu sabe que parceiro Na minha frente Você não é nada Por isso que você boa Tipo uma alma penada Você fala tanto que aprendi E não esquece Que quem muito fala Não faz nada E eu também não fala muito até agora Eu sei que quem fala muito Nunca vai sair nada Foi ligado meu parceiro Que eu vou te mandar embora Pra mim você é uma piada Mas é uma rajada E é uma rajada de conteúdo Falou que na sua frente O prado não é nada Na frente eu sou nada Na sua mente Que eu falo tudo Calma Você não é nada Você tá no fundo Calma E agora você não continua Conta Meu parceiro Você não é nada Quer falar de mentir Eu já tô dentro da tua Ele quer falar Que me mata nessa batalha Quando faz a rima Falha Por isso eu vi na repé Você pode até me matar Nessa batalha E não esquece Que eu voto mais forte Se eu não é que vai Tá bom Só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar Você tá ligado Eu vou matar E eu vou ter que incinerar Com autoestima Ele meio falando Que ele tá na minha mente Sem maldade Toma cuidado Que eu sou da rua A mente do prado É o campo minado Pisa no canto errado Que tu volta sem a sua Você quer falar de mente Agora mano Por isso que você mente Na minha frente na sessão Na verdade você pode atirar Minha mente Maloqueiro de verdade Rima como o coração Bota Até paladinaba Agora no fim Então tô pisando Em cada patrão da tua mente Quero ver bomba suficiente Pra me explodir Bota Eu não quero A paladinaba A paladinaba Sincera 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 Sorrindo a rara Que eu mando na tua cara Porque quando eu improviso Eu prossigo no movimento Falou vida pesada E infelizmente Tu nunca usaste A força do teu pensamento Mano eu prossigo Sempre pra mover Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé Freestyle e improviso E com a minha fé grande Eu aprendo a mover bomba Ô cara Eu falei isso Eu faço a dupla E esse papo agora Você vem mantém Pode vir na minha Que eu vou bater na sua cara E você não vai arrumar nada Que eu não peido pra ninguém Eu nem tinha falado Que ia bater em você Mas se tu quer apanhar Pra mim tá tudo bem Eu tinha falado Que ia dar bica neles E a carabusa serviu O boot vai servir também Ele falou que mandou rima pra minha dupla E eu vou assistir também Olha mano que bagulho doido Mas se tu atacar minha dupla Tu também vai me atacar E a dor que ele se deu Vou fazer tu se de novo É por isso que na minha frente mano Eu tenho monete Adipute de sandália Só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma Da sandália do meu pé Mas você acha que cê fica Tá ligado meu parceiro Que você não sustenta o que cê fala Cê fala que a dor dele Você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala Pra mentir não vai arrumar nada Porque enquanto você acha que você é ouro A gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando E a blusa dele limpa A camisa dele é limpa E a minha tá suja de sangue É por isso que eu não corro um perigo Falam que eu vou pular na bala Eu falo na tua cara Que é melhor morrer por um inimigo Vai matar um inimigo Mano Já falam no besteira Olha o que cê fala na situação Se tu saísse ali E eu mereci o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de bagrão É porque eu salvaria a vida do magrão Tá ligado truta que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já tô salvando a vida dele Tô aqui no terceiro round Então pega o que cê fala Cusão Eu só dou papo reto Eu já sou perigo, eu sou puzão Deus, muito obrigado Que hoje eu tô iluminado Minha mente tá focando Pra eu fazer improvisado A camisa é da Holanda No caminho Só que cê nega ou perde Cê é goleiro E o meu gol vai de peixinho Então não lava Porque eu sou mentos de repente Ganha eu ganho meu prêmio E vai cair no PicPay Esse cara é o otário Faz o gol de peixinho Mas sou caçador de zóis Cê tá no seu mar sozinho Não, olha meu parceiro Trago aqui na moral Não é PicPay Cê veste pra mim E paga o PicPay Aê Cê tá com o pau A rima que eu faço Por isso que eu pego o Mark Na sua mente eu embaraço É PicPay É PicPay Esse mal não é brincadeira Mata esse cara de pau No final eu vou gritar madeira Aê Eu acelheiro Pode avisar o maldão do cabelo vermelho Aê O meu parceiro Eu falo pra turma de janeiro É o cote do jaca Nós é o cote do urubu Aê Ficou maneiro Se liga na moral Se o rap é mal Vida é saindo Cê não é o urubu Mas o meu rap tá na escolta Com essa rima carnista Os urubus ficam em volta Aê Seu carimento eu sou capaz Sua rima é um lixo E pra nada satisfaz Os urubus ficam em volta Da hora na acromisação Que nós é colitiano E o timão Vota um brincão Aê 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 Eu pode rir que eu faço frio Dessa forma eu faço a rima Multiplicar pra dividir Quer ganhar falando time Só que eu rimo a vera Mato você no maracanã Depois em Itaquera Aê Aê Eu tô cobrindo Você quer ganhar Mas eu tô de brusa de time Aê 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 As ideias Que eu vou mostrando pra você Também conheço sua trajetória na favela Foi uma honra te ver chegando na final E também vai ser uma honra não deixar de passar dela Aê Não deixar de passar dela Até porque eu tô provando qual é a minha caminhada Como você não vai deixar eu passar da final A final já é a final Eu tô na linha de chegada Aê Aê Eu tô na barriga Realmente cê tá na linha de chegada Mas não contava que tinha um muro no final da sua corrida Aê Eu podia ser um muro mas eu tenho evolução Na sua pista eu sou um caminhão na contramão Você é um caminhão na contramão Mas namora meu irmão Já perdi o interesse Porque na rima eu virei um receptáculo E já pulei obstáculos maiores do que esse Olha Você não sabe bem que eu tô ganhando isso em frase de efeito Eu tô na pista não desmereço a conquista Porque eu sou medalhista E o ouro tá no meu peito Demorou parceira Mas cê tá ligado que você falou Que cê superou obstáculos maiores do que esse Mas como o seu suporte cê vem na cara da zona norte E fala que cê perdeu o interesse Vai perder pra mim porque cê foi arrogante E a sua rima é de principiante Você perde o interesse e vai perder pro plato Hoje o desinteressado perde pro interessante Vem geral, vem geral, vem geral Ele quer falar que ele não é importante Ele quer falar que ele é desinteressante Só que essa rima pra mim só fala besteira Você não é verdadeiro, eu limpo o good six setantes Aí cê fala o que eu falei que eu perdi o interesse Agora eu abro essa conversa Você prefira que eu chegue aqui, é falso Ou vou falar na verdade aquilo que não me interessa Demorou, mas se você passou o desinteressante Eu tô dentro da sua casa e suando sua camisa Pra você eu não gasto o desinteressante Eu limpo com água que tu é um inseto no meu para-brisa E eu sou um pacote que vai ficar ligado Meu parceiro, que eu faça acontecer Só vou jogar água que você é um inseto no meu para-brisa E a duzentos do vento leva você O vento leva meu Não tá bom, não tá bom Ele falou que o vento me leva Mas eu abro essa conversa, meu mano Você perdeu Você não sabe o que aconteceu Você se fudeu A vida tá até pilotando Mas o piloto sou eu Aí, você falou que o vento me leva Aí humildemente pra você tá complicado Porque tem um adversário grande na sua frente O vento teve que levar Porque não teve capaz de prato Prova Samuel! Prova Samuel!